E aí galera, tudo bem? Com vocês aqui é o QuatBair trazendo mais um vídeo, aqui é o Dragon Ball X-Novice 2 Então vamos jogar aqui Juntou comigo Juntou comigo, né? Então vamos lá, com que personagem eu vou? Galera, se tiver um som de fundo, desculpa, não tem culpa Eu vou de Goku Black, Super Zedinho Rosé Será que é muito AP? Não, eu vou com o meu personagem, que vocês ainda não viram, né? Vamos lá, contra um personagem que não seja tão poderoso, que eu sou ruim Gohan, vamos lá Aqui, né, que é o melhor local do jogo Para mim e para o Vitor É, bem plano Igual o Minecraft Vamos sentar aqui, né, que é mais fácil Vamos lá Rey vs Gohan Oi galera, já tá 90 minutos de jogamos Uma hora e meia Aí, aí, ó, viu galera? Já começa o apanhando, tá O meu é um Sayajin, né? Esse é o meu personagem principal É um Sayajin, todo mundo gosta de Sayajin Acho que o Sayajin é o mais fácil de se transformar em tudo, né? Carregar o meu gui Ah, tá com o golpe do Gohan, eu esqueci de trocar Meu Deus, bota o musical também na hora que a gente começa a gravar, né Vitor? É Fazer o quê? A vida é assim? Ah, eu tô com o golpe, esse golpe aqui que era pra teste Ah, parou Caramba Eu pensei que tinha parado de gravar, já tava começando a ficar Não Espera, vamos lá Como vocês estão vendo, eu sou o melhor jogador do jogo, né? Só que não É Acho que é tu que é o pior, né? Turn of... Isso aí, acho que nem foi em turn of work Tá? Quanto tempo, mais ou menos? Ah, quanto tempo que... De gravação? Um minuto e quarenta e cinco Ah, tá Eu tô... Eu pensei que era eu que tava batendo nele, meu Deus Toma Toma Às vezes também eu acho que eu sou o inimigo Eu me confundo Eu me confundo sempre Super Zedin 3 Super Zedin 3 versus Gohan Místico Tá, e o Vitor vai lutar contra quem? O mais forte de todos Os soldados de Frieza Ah não, eu vou aperrado Já me ferrei Já me ferrei Esse golpe do dia 6 Quem é esse soldado? É aquele lá que tu lutou que todo mundo vence Nossa Tipo tu... Turn of work Bota o som do turn of work na... Lady Soul Aham Não Turn of work Meu Deus, tu viu? Quem é uma sorte aqui? Quem é uma sorte? Meu personagem parece o Goku Black Sub-Zedin 3 Não tá transformado O vídeo tá ficando grande até Era pra ter uns três minutos Já deve tá um... Meu Deus, o tempo tá acabando Tá Três minutos Acertei? Uhum Acho que eu vou morrer Meu Deus, galera Desculpa que faz tempo que eu não jogo Né? E eu botei umas técnicas bosta aqui, né? Que eu tava testando algumas E aí tipo, deu um... Eu me ferrei Sinceramente Tô matando o Gohan Ele tá mortão Não consegue viver E morreu Toma Agora você vai ser morto com o Pielu Sai de mais forte do mundo Ai, cansei Tô no poder de todos Me dê a King Diamond Mentira Ai Ah Eu tô começando a ficar bravo Começando aí, tá Toma Venci, galera Agora é o Vitor que irá jogar Só espera um pouquinho, Vitor Um pouquinho Quem venceu Quem venceu a sair Foi o... Ah, o Vitor Se não der pra gravar dessa vez Tu grava Eu vou gravar pela tela do celular, tá? Daqui, agora tu Escolhe Não escolhe o meu personagem Porque a galera já viu Meu Deus, quase que eu encerrei Não escolhe o mesmo Ah, escolhe Se tu quiser pode escolher O... Esse é forte? Quer? Ele se transforma? Ah Esse aqui Vai Dá, vai Tu sabe onde é o soldado Não clica nesse Senão tu vai morrer Você já sabe Vai Ainda Pro outro lado Meu Deus, você é burro, cara Já passou Já passou Aí, vai Galera Vai, escolhe o local rápido Tem... Quer ver que vai parar de gravar uma hora? Senão dentro da gente Eu gravo pelo meu celular Essa parte vai sair no vídeo Porque... Eu quero Eu ganho Eu dou dinheiro Mas continua o vídeo Mira, mira, mira Mira Ai, doeu, né? Levanta Tu que é burro O Asbury é um dos personagens mais fracos do jogo Pra CT Ter ideia CT Ter ideia É, galera Quem já venceu? Quem venceu já? Tá Tá, galera Mas se vocês gostaram do vídeo Já deixem um like É isso aí Falou e... Tchau 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 Tchau